Bom, só pra vocês entenderem, o Rafa veio aqui me ajudar com a educação preventiva do Jack. Tem várias amigas minhas que tem problema com o cachorro, que ele é o dono da casa, ele acha que manda, ele morde, enfim. Porque provavelmente em algum momento da educação dele não fez direito. Então assim, pra eu não correr o risco, que eu não tenho experiência nenhuma de educar cachorro, eu chamei o Rafa. Então é sempre melhor prevenir do que remediar, né? Então aí eu já chamei o Rafa, ele já me ajudou, eu já vou fazer da maneira certa. E aí eu vou mostrando pra vocês as evoluções do Jack, ó. Ele tá aqui, deitadinho, quietinho do meu lado, sem morder, viu? Rafa, valeu!